E aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa madrugada pra todos. Pessoal, vamos pra mais um vídeo? O vídeo de hoje é um vídeo muito simples, né? Mais um dica aí, excelente pra vocês aí que acompanham o nosso trabalho, beleza? E aí pessoal, vamos lá pro vídeo. Se vocês gostarem, deixe seu like, curta e compartilhe, beleza? Vamos que vamos, pessoal. Hoje eu estou trabalhando só fixando os canos, né? Os canos hidráulicos, tanto de água como de esgoto. Pra que os canos eles não fiquem flexíveis, né? Quando for ser usado, né? No caso, manuseado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal. Já finalizei aqui essa parte hidráulica. O que eu estou fazendo agora é fazendo ali o travamento nos canos, beleza? No caso ali, colocando as braçadeiras. Que no caso, essa braçadeira aqui é flexível, né? Ela vem com vários furos. Você tem várias maneiras de trabalhar com ela. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês o porquê que eu estou usando. Porque primeiramente, pessoal, quando a gente forra isso aqui, Se você deixar esse cano aqui, ó, esse cano de água aqui, ó, que vem da caixa, Sem estar travado ou amarrado, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar sempre vibrando, né? E outra, vocês têm que trabalhar com cano, é... Não bem nivelado, né? Pode ser até nivelado, só que não pode ser ele andulado, né? Cheio de altos e baixos. Por quê? Se o cano ficar com altos e baixos, cano de água aqui, ó, Da caixa d'água, ele vai criar o quê? Entrada de ar na sua topulação. Aí o que eu faço? Depois que eu faço aqui, termino o encanamento, Eu venho fazendo o travamento dele, né? No caso, com essa fita aqui, Que, inclusive, ela está ali, ó. Vou... Pego o lace, Observe que eu estou trabalhando aqui com lace, Vou já botar a escada ali e mostrar pra vocês. E faço isso aqui, ó. Põe uma... Uma arruelazinha, Observe que o cano, ó, está bem firme. Não fica vibrando, nem balançando. Beleza? Bem firme mesmo, ó. Tudo firmezinho, ó. Aqui, Quando ele é colado na parede, É bom que você põe a abraçadeira aqui direto, né? Colado. Quando é afastado, eu faço essa capuzinha aqui, ó. Com a própria bitola do cano, Porque ele não corre, né? Quando eu imprensar ali, Parafusar, no caso, Que eu parafusei ali, ó. E mais em cima. Ele não vai fechar, né? Pode ver, ó. Está bem justinho. Ali, É o tubo da calha, né? É... Sempre ali, No joelho, Coloca uma abraçadeira, Porque a minha tubulação, Ela não é colada. Tudo usado o anel de bedação. Beleza? Vou descer aqui. Os meninos estão lá embaixo ali. Vai tremer um pouco, Que eu estou levando a escada. Ó, está aqui o laser. Pode observar, Que o laser aqui, ó. O cano está, É... Um centímetro mais alto, Do que o laser. E vai com o pano laser, Ele vai, ó. Ali naquela abraçadeira, Ele está igual. Está na parte de baixo. O que acontece? Ele está com uma... Uma inclinação aí. Pouca coisa. Com a quedinha, né? É óbvio. Está aqui o laser. E aqui, Deixa eu girar aqui a câmera. Ó, pessoal. A abraçadeira aqui, ó. Está bem firme. Ó. No caso aqui, É o cano da calha, né? Pesa muito. Porque aqui é o anel de bedação. Então, Para não acontecer um risco de... De ele ceder. Então, ele está travado aqui, ó. Sem nenhum perigo. Beleza? Pessoal, Eu vou finalizar aqui o... As outras tubulação. Depois que eu... Fizer toda... É... Travamento, né? Da tubulação. A gente vai... É... Mostrar aí para vocês. Beleza? Eu vou dar um pauzinho aqui. Para não finalizar isso aqui. Se eu fizer toda... Amarração aí. Dos tubos. Eu faço... Eu finalizo o nosso vídeo aí. Valeu! Olha aí, pessoal. Como eu falei para vocês, é... Já finalizamos aqui... Todos os travamentos, né? Da parte hidráulica. Aqui, ó. Ali já está também. Em todos os pontos. Ali é uma calha, ó. Ali está também. Beleza? Vamos para aqui agora. Aqui, ó. Também já está travado. Lá. Ali. Agora vamos para esse banheiro. Não, esse banheiro aqui não tem tubulação. Vai estar lá embaixo. Vamos descer aqui. Rapidinho. Essa parte aqui também, ó. Já fiz todo o travamento. Aqui. Ali. Ali também. Lá no canto. Todos já estão travados. E esse ali também. Eu vou colocar mais uns travamentos ali. Então, pessoal. É isso aí. Vamos finalizar aqui o nosso vídeo, né? Sobre a tubulação. Que é a fixação, né? Com a fita. Valeu. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau. Tchau.